O futebol atual campeão brasileiro tem um desafio tanto pela frente. Se passar pelo Corinthians e chegar às finais do campeonato paulista, o São Paulo terá que disputar sete partidas em 21 dias. O repórter Bruno Lohan se mostra agora como o clube recupera os jogadores em maratonas como essa. Pernas para correr sem parar por 90 minutos. Após o jogo, esse é o resultado. A gente dentro de campo termina suando bastante, perdendo muita água, muitos sais. A hidratação ajuda na reposição do que se perde na transpiração, seja com água ou bebidas isotônicas ricas em sais minerais. Mas só isso não é o suficiente quando falamos de alto rendimento. O São Paulo estudou o suor dos jogadores e verificou a quantidade de sódio e potássio que cada atleta perdia na transpiração. Jorge Wagner costuma correr 13 quilômetros em 90 minutos e perde em média 3 quilos, que representam 3 litros de suor. Para repor a quantidade de sódio e potássio perdidos durante uma partida, o jogador teria que tomar o suco de 6 laranjas ou comer 4 bananas. Mas então, por que não servir algumas frutas no intervalo do jogo? Para você absorver, depois de digerir uma banana e uma laranja, você vai precisar de um, pelo menos em torno de uns 40 minutos a uma hora, tempo que o jogo já acabou. O avanço veio ano passado. O fisiologista Turíbio Leite de Barros encontrou uma solução. É algo tão pequeno que quase não é possível ver. Uma fitinha que contém grande quantidade de sódio e potássio, que parece uma folha de papel. Assim que dissolvida na língua, ela entra no organismo. O estudo mostrou que Jorge Wagner, por exemplo, precisa de 8 fitas para repor os 120 gramas de sódio que perde durante um jogo. O zagueiro Renato Silva corre menos. Os 60 gramas de sódio perdidos por ele são repostos com a metade da dose de Jorge. Tudo feito antes e no intervalo das partidas. O resultado aparece aqui, no campo. Ganho de rendimento que pode fazer a diferença entre a derrota e a vitória. Há um ano e meio, ninguém tem câimbras no time. A fadiga muscular demora mais para chegar. A gente faz a nossa parte aqui dentro de campo e a comissão técnica e a parte médica também tem feito a parte deles ali fora de campo e nos deixado em condições de correr os 90 minutos.